A joia Pedro Lima sendo negociado pelo Sport por 65 milhões de reais. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o valor da multa excisória do jogador de 17 anos para o futebol europeu, que na minha avaliação é sim muito baixa. Algumas informações de jornais europeus dando conta do interesse de clubes como Real Madrid, Barcelona, PSG, Juventus, até mesmo Manchester City. O que há de verdade nessa história, a intenção ou não do Sport negociar o seu jogador e na minha avaliação o que seria. É um preço justo para um jogador que, tudo bem, tem 19 jogos na temporada como profissional, mas já é um destaque muito acima da média no futebol sul-americano. Só de começarmos o nosso vídeo de hoje para falar um pouco mais sobre o Sport, deve ou não vender essa temporada fundamental de 2024. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e, perdão, os nossos outros canais, como o Goiás News, né? Acho que já deu para perceber, sou trouxedor do verão. Tem também o Black Cartel Foot e aqui, vou deixar ele na tela final, no canal Futebol Team, gravamos vídeos também de clubes fora do eixo do país, como o Sport, Santa Cruz, Ceará, Paissandu. Conto com a sua inscrição, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a jovem revelação do Sport nas últimas temporadas, quem sabe até mesmo a maior, só o tempo dirá, que é o lateral direito, Pedro Lima. Jogador de 17 anos de idade, nesta temporada soma 19 jogos, com dois gols marcados e duas assistências. No ano passado também participou pelo Mundial Sub-17 pela seleção brasileira, cinco partidas e uma assistência. Desde daquele período já chama a atenção, né? O desperto interesse ou, pelo menos, observações de clubes do futebol europeu e, nessa Série B também, no comecinho da competição, já vem jogando bola pra caramba. Segundo informações, né? O que a gente tem hoje de atualizações a respeito do cenário, de uma provável venda do jogador, é que o Sport não quer vender nem o Pedro Lima, nem um dos seus outros destaques também na temporada de 2024, até o encerramento da competição, onde o Sport, pensando desta forma, está, sim, correto. Principalmente no aspecto de não perder jogadores em uma Série B muito difícil. Já estamos falando de um Sport que já está há três temporadas consecutivas na segunda divisão e ficar mais um ano, mesmo que engorde o seu caixa, não é uma possibilidade, né? Um desfecho que passa na mente tanto da diretoria quanto também do torcedor. Então, segundo informações, declarações aí do diretor do Leão, o Guilherme Falcão, meu xará, ele afirmou o seguinte, abre aspas, não chegou nada oficial para o esporte, obviamente, temos recebido informações sobre sondagens de alguns clubes e o interesse de alguns observadores no atleta. Futebol é profissionalismo, de Pedro é o que tem gerado nesse momento. É um atleta muito promissor e que tem mostrado toda a sua cabeça focada no trabalho e no desenvolvimento da sua carreira, é natural nessas especulações. Completa também, a gente trabalha com dados objetivos. Hoje não projetamos nenhuma venda, isso não quer dizer que não faremos nenhum movimento desse tipo. Se vier uma proposta, vamos analisar. Se não vier, vamos seguir o planejamento, contando com todos os atletas para colocar o esporte na Série A. Fecha aspas, foi o que garantei o Guilherme Falcão e esse pensamento é certo da diretoria do esporte. Obviamente, a gente tem essa janela agora da Europa, que volta a abrir basicamente no mês de julho, que pode sim despertar o interesse, até porque é o primeiro campeonato brasileiro do Pedro Lima. Se o esporte tivesse uma Série A, com toda certeza o valor seria bem maior, mas já é uma prova, digamos, de uma dificuldade, um nível acima. A Série B do Brasileirão em relação aos primeiros jogos do Pedro Lima, tanto na Seleção Brasileira Sub-17, quanto também no Campeonato Estadual. Então, com a Série B natural, essa valorização, e pode sim deixar o clube. Essa é uma possibilidade para os próximos meses, mas o esporte não fará nenhum tipo de loucura. Até porque o contrato do Pedro Lima é longo, vai até dezembro de 2027. Ele que, segundo informações do Globo Esporte, tem uma multa recisória, na minha opinião, baixa, de apenas 50 milhões de reais para os clubes do futebol brasileiro e 65 milhões de reais para os clubes do exterior. Na minha opinião, pelo que vem jogando o Pedro Lima, demonstrando grande versatilidade, fôlego, chega bem no ataque, consegue recompor as características vitais para o lateral direito, porque o Pedro Lima já apresenta quase que todas elas, ainda em um estágio de evolução, com 17 anos de idade. Eu não negociaria o Pedro Lima de forma alguma, por menos de 20 milhões de euros. Então, já estamos falando aí de, pelo menos, 100 milhões de reais, 105. Eu colocaria uma faixa de 25 milhões de euros. Na minha opinião, seria um valor mais coindicente. Obviamente, se fosse um atacante, a quantia é muito maior. Estamos falando aí de outro cenário, por exemplo, o Palmeiras só no Hendrick, ele recebe um valor fixo de 35 milhões de euros. Então, se o Pedro Lima também fosse um atacante, demonstrando uma qualidade dessa, com toda certeza, os valores seriam maiores. Mas, na minha opinião, pela qualidade do jogador, acho que 20 milhões de euros seria uma oferta aceitável. Mas não chegará nesse valor, obviamente, por conta da sua multa recisória ser mais baixa, 65 milhões de reais. Pelo menos, o Sport renovou o contrato dele no ano passado, já que, como ele ganhava 15 mil por mês, entre 10 e 15 mil em 2023, a multa dele para o Brasil e do exterior era, aliás, do Brasil era de 15 milhões de reais e, para o exterior, somente 50 milhões. Então, era uma quantia muito menor que poderia ter se mudado, inclusive, para outro clube do Brasil. Ainda bem, a diretoria já renovou. Tem essa segurança maior, mas, na minha opinião, ainda são valores. Olhando também para o cenário do Sport, que não vive uma situação financeira tranquila, a revelação de jogadores, como já fez em toda a história, e que, recentemente, o Sport acabou também, nesse quesito, dando uma queda. Tudo bem, tem grandes jogadores, como o Joel, como o Adriel, revelações, o Mailton, o goleiro, bem recentes. Mas, é um esporte que, junto, nessa parte técnica, acabou regredindo nas últimas temporadas e, consequentemente, também na formação de jogadores. Então, vendas de atletas nesse potencial, como é o Pedro Lima, como também tem outros dentro do atual plantel, o trabalho das categorias de base tem que, sim, ser bem feito para alinhar aquele aspecto de formação de atletas, de vendas e, consequentemente, um dinheiro contínuo no investimento relacionado ao futebol. Segundo informações do jornal ASS, da Espanha, tradicional por lá, o Real Madrid, Barcelona, PSG, Juventus e times da Premier League, o campeonato inglês, estão interessados no jovem rubro-negro e têm acompanhado. Porém, nenhum tipo de contato oficial foi realizado até o momento. Um olheiro, por exemplo, do Manchester City, do Grupo City, estava de olho no jogador durante a disputa do Campeonato Pernambuco. Pode ser uma opção também, até mesmo o Bahia, que está aqui no futebol brasileiro. Sei lá, um exemplo como o Luciano Juba, que não saiu muito bem com a torcida do esporte. Pode deixar a sua opinião, acho que o Pedro Lima tem, sim, qualidade de futebol, até mesmo para se mudar para o futebol europeu, né, diretamente. Não sei se precisaria fazer essa ponte aqui em outro clube do Brasil, mas ainda jovem, 17 anos. Acho que uma Série B, de cabo a rabo, vamos colocar assim, completa pelo esporte nesse ano, faria bem não só para o jogador, né, essa possibilidade de jogar, de pegar a experiência, de demonstrar o seu futebol e o seu potencial em um nível assim, do que ele vinha jogando no Campeonato Pernambucano, mas também para o próprio esporte, acho que é uma mão de viaduco, onde os dois saem beneficiados, tem esse contrato longo, enfim, acho que um jogador de muita qualidade e que irá ainda assim melhorar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, faria essa negociação por qual valor agora na metade do ano? Olha, com toda certeza vai pintar propostas do tipo, 5 milhões de euros, 7 milhões de euros para o esporte, agora na metade da temporada. E a diretoria tem que ter a paciência, o jogador, o empresário também, para não deixar subir a cabeça, porque, por exemplo, negociar o Pedro Lima, hoje por 20, 22, 25 milhões de reais, o esporte estaria perdendo uma grande quantia futura, sendo que é só acalmar. O cara tem qualidade, colocando a cabeça no lugar, esperando, tendo essa paciência fará uma grande Série B e consequentemente jogará em um nível, como por exemplo o futebol europeu, seleção brasileira, é o que pode alcançar, né, esse garoto de 17 anos. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir os nossos outros canais, como o Goiás News, o Black Card, eu vou deixar aqui na tela final, e o QR Gold do apoiador. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!